Bom, Paulinho Como que tá a situação de vocês na rua? Porque... Bom, Paulinho, na verdade todo esse motivo da reunião que a gente queria fazer com vocês Era mais pra propor a nossa também lealdade a vocês Olha, eu tô com uma ideia aqui De a gente se aliar quando tiver situações de perigo Tipo essa agora, por exemplo Vamos supor que vocês precisam da ajuda da gente pra descer pra pista E vocês a nossa E assim Perfeito Porque o que é que manda mais do que arma grande? Quantidade Exatamente É isso que a gente quer propor A gente não tem as armas grandes, mas a gente tem os números Então, aí quando nós voarmos, vamos pegar fulano Que tá junto Se ele chama a gente E vice-versa Se eu ver o senhor Barroso mais uma vez puxando arma Não, perfeito Pra gente não funciona Deixa ele apontar arma, não tem problema Deixa, não tem nenhuma necessidade Essa questão de segurança Perfeito, senhor Paulinho Temos um acordo Pode ser Acordo fechado, senhor Paulinho Não confio no Corujinha Mas beleza Ô Vitinho Ô Vitinho Perfeito Ô Vitinho, agora você é meu amigo, Vitinho Cara, a primeira vez já teve discussão aí demais Mas se a gente tá discutindo E tá todo mundo saudável É porque é uma família, né? Cara, eu vou te dar um ponto de confiança Um pingo, né? Obrigado, agradeço, Vitinho Se tiver mais uma situação dessa aí Não, mas a situação aqui foi bem calma, na verdade, eu achei Não, calma não Porque é onde o homem parou O amigo teu tá deitado ali no teu carro É, isso é verdade O que eu tô querendo dizer é o seguinte É, é, pra ajudas específicas, não é? Ai, todo dia, entendeu? Sim, específicas, específicas Quando, vamos supor, por exemplo, Paulinho Que você tenha alguém que esteja Atravessando o caminho de vocês E vocês precisam dos números Podem contar com a gente Bom, pra gente funciona assim Se pros cavaleiros funciona assim também Temos um acordo Funciona, procede? Funciona? Claramente, funcionam Olha, Paulinho, tu me conhece há bastante tempo, né, Paulinho? Fala, Vitinho Ah, você que sabe Não, tem que ser todo mundo Vitinho, você falou que ia dar um pingo de confiança Então, vamos Dá um copinho aí, vai É Por agora, né? Se acontecer qualquer coisa Já sabe Não, não Nada de lado vai acontecer Eu não sei, né? Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô, ô boneca Oi? Você acha que nós somos de confiança? Não é exatamente uma aliança, é uma amizade Uma amizade, uma amizade É um acordo de cavaleiros Uma parceria, uma parceria A gente tá numa intriga, então é pra finalizar As intrigas e se ver como amigo Exatamente Um acordo de paz Um acordo de cavaleiros, cordial Tá, porque não tem como eu decidir isso tudo agora Mas pelo menos a amizade E precisar de mim, vocês me ligam Positivo, Paulinho Bom, cavaleiros, tenha uma boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite